Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vitor, tudo bom? Tudo bom, e aí? Prazer. Você já tinha visto o show de hipnose antes? Já, já. Tá gostando? Eu tô muito puto. É. É gostoso, né? Peraí, só... Só peraí, Vitor, pelo amor de Deus. Calma, Vitor, peraí. Tudo bem, vamos lá. É a primeira vez, então, né? Não. Ele falou que não, Edu. Tá gostando do show? Tô. Show. Show maravilhoso, né? Bem-vindo, viu? Obrigado. Legal. Muito prazer, eu sou Eduardo. Bem-vindo, tá? Só soltar aqui pra eu... Já falamos, tá? Vamos lá, seu nome? Renan. Oi? Renan. Qualquer? Renan. Quem veio com você? Minha namorada. Cadê a namorada dele? Cadê a namorada? Levanta a mão. Olá. Levanta a mão. Legal. É sempre assim? Ele sempre falou assim? Sim, ela falou que sim. Não, não fala assim. Tudo bem, hein? Bom, deixa eu ver aqui um pouco... Desculpa, é o seu nome mesmo? Não. E o seu? Luísa. Você veio com quem? Com meus amigos. Com seus amigos? Cadê eles? Ele. Ah, ele é seu amigo? Ah, ele. Peraí, peraí. Tem quantos anos, seu... Você tem quantos anos, mais ou menos? 19. Você viu? Não, 19 e fala assim, não, né? Você tem quantos anos? Pequenininho, né? 26. 26 também. Tá cheiroso, hein? E aí? A gente tem que fazer o show. É, volta a cadeira lá pra frente. Só voltar lá. Depois eu te conto, tá? Qualquer outra. Ah, não. Bom demais. Tá legal. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. Só junta a cadeirinha aqui, por favor. Isso. Isso. Joga esse pó logo, Edu. Três. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É incrível esse pó. Tudo bem? Espirrou aqui. Espirrou aqui. Espirrou. Três, dois, um. Somente quem encosta, olhos abertos. Isso. Muito bem. Jorge, né? Capeta, né? O pó do capeta. Ei. Depois dos seis, vem o quê? Bete. A Bete do serão de... Jorge, né? Oi? Incrível, né? Esse pó. Imagina chegar em casa, pegar o pó, na mulher, e aí, ó, faz assim, ó. E, ó. A venda nas melhores lojas do Magicamente, ó. Tudo bom? Opa. Opa, tudo bem? Quanto mais você tenta, mais grudada fica. Calma, calma, calma. Põe a sua cadeira um pouquinho mais pra frente. A gente só vai conversar. Pera aí. Eu sei que o cheiro é ruim. Só pra frente. É que ela tá grudada agora, né? Ah, tá. Então, só põe pra frente pra ela... Isso. A gente vai conversar. Ó, eu não vou chegar tão perto de você. Calma, calma. Só põe mais pra frente aqui, ó. Do lado dele, ó. Isso. Deixa... Cadê? Do lado dele. Seu nome mesmo? Desculpa, fala. Não, não. Não é tão... Ó, ele vai ficar com o microfone aí. Fala. Seu nome mesmo? Priscila. Priscila. Só põe a cadeira um pouquinho mais pra frente aqui. Eu não vou chegar tão perto aqui. Isso, aqui, ó. Aqui, mais a vez. Isso. Ó, a gente tem duas opções aqui. Ui, que nojo! Priscila, você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você prefere dormir? O que você quer? Você quer dormir ou quer ficar comigo? Ui, que nojo! Você quer dormir? Dormir ou ficar conversando? Eu quero dormir! Dormir? Eu quero dormir! Tá, mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Deixa a mão assim, ó. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Tá na sua mão. Se você quiser dormir, é só jogar no rosto. Senão a gente... Eu vou jogar no rosto. 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 Eu vou jogar no rosto.